Olá, amigos, bem-vindos novamente ao canal Politinzando. Esse vídeo nos chegou pelo WhatsApp, uma entrevista que o ex-ministro da Educação de Portugal estava concedendo a uma emissora portuguesa e foi interrompido para a transmissão da chegada do ex-técnico da seleção portuguesa. Vamos acompanhar esse vídeo e a gente vai fechar com um comentário. Eu comecei a falar nisto hoje à tarde, os aconselhamentos têm sucedido a uma velocidade grande. Doutor Pedro Sintra Lopes, tenho que o interromper durante um instante. Vamos já em direto para o aeroporto da Portela, onde está o repórter Pedro Freitas, que acompanha a chegada do José Mourinho a Portugal. Boa noite, Pedro. Devo dizer então que José Mourinho chegou num avião particular aqui neste aeroporto da Portela. De resto, há que recordar que é um técnico que fez enorme sucesso em Inglaterra, conquistou dois títulos num campeonato inglês. Pedro Freitas em direto do aeroporto da Portela. E vamos então deixar José Mourinho descansar neste regresso a Portugal. Regresso agora à conversa com o doutor Pedro Sintra Lopes. Nós estávamos a falar, estávamos a falar. Estávamos onde é que estávamos? Sim, estávamos a falar sobre a qualidade. E acha que isto justifica, desculpe-lá, a pergunta? Estamos... Já que estamos a falar de correção, acha que isto justifica? A interrupção da entrevista para... O José Mourinho é muito mais importante a qualquer um de nós, sem dúvida nenhuma. E a chegada dele põe o país em delírio. Os problemas partidos e sistema político não interessam nada. Mas eu só lhe pergunto se é assim que o país anda para a frente. As senhoras convidaram-me para vir aqui, para vir falar destes assuntos importantes. Eu vim com sacrifício pessoal. Com sacrifício pessoal. Cheguei aqui, sou interrompido, por causa da chegada de um treinador de futebol. Acho que o país está doido. Desculpe dizer. Com todo o respeito. E, portanto, eu não vou continuar a entrevista. Acho que as pessoas têm que aprender. Está bem? Está obrigado? Peço desculpa, mas não vou continuar. Sem nenhum pertenciosismo. Agora, eu tenho regras e não quebro as minhas regras. Bem, não é à toa que Portugal está anos luz à frente do Brasil no quesito educação e no quesito segurança pública. Que uma coisa tem tudo a ver com a outra. Quando um ministro se ofende como deveria ser e o fez corretamente ao ser interrompido na sua fala sobre educação para a transmissão da chegada, apenas a chegada de um simples treinador da seleção ou ex-treinador da seleção, ele se indignou e encerrou a entrevista. E mostrou qual é o valor da educação para o seu país. É isso aí. Ele está de parabéns. Oxalá isso acontecesse aqui no Brasil também. Bem, o canal Politinizando fica por aqui. Você pode compartilhar nossos vídeos. Inscreva-se no canal e instale a campainha. Toda vez que nós colocarmos um vídeo, você será notificado. Até o próximo. Guerras, revoluções, manifestações. Entenda o mundo em que você vive lendo. Politinizando. A política sem caô. Pontos de venda. Página Politinizando no Facebook. E livro digital no site Amazon.com. E livro digital no site Amazon.com.